Muitos especialistas dizem que o preço do Bitcoin está prestes a decolar novamente. Será verdade? Saiba mais assistindo esse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? A gente fala é o Elton Andrade para mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu irei trazer aqui algumas informações para vocês que investem, assim como eu, nessa área de criptomoedas. Então, por gentileza, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para esse crescimento contínuo, tá certo? Então, vamos ao que interessa, que é o nosso vídeo, as informações pertinentes do nosso vídeo, tá certo? Então, vamos lá pessoal. Bom, existem alguns informativos, alguns artigos aí, informações na internet nesses últimos dias, ao qual alguns especialistas dizem que o Bitcoin irá bater cerca de 100 mil reais, 100 mil dólares na verdade, ainda esse ano de 2018. Eu irei fazer aqui uma análise e dar meu parecer, para ver se esse valor, algumas especulações, é claro, e de acordo com algumas pesquisas, e mostrar também através dos gráficos, algumas informações, se realmente será que esse valor vai ser atingido esse ano 2018 ou não. Primeiramente, pessoal, eu irei colocar aqui na CoinMarketCap, fazer uma análise junto com vocês aqui. O último mês, o Bitcoin bateu aqui quase 10 mil dólares na sua alta, após tantos dias e meses aí, na verdade, que ele não atinge uma alta progressiva. Não apenas eu, mas vários outros youtubers e especialistas acreditavam, que ele ia romper os 10 mil dólares. Mas, infelizmente, infelizmente, não aconteceu, ainda, né? Não aconteceu. Ele teve uma queda nesses últimos dias, mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Vou falar aqui, de acordo com essa informação, eu queria deixar também aqui o link na descrição, de algum desses especialistas que falou, o Keivan Pettersen, analista da Saxo Bank, que ele acredita que ele deve atingir entre 50 a 100 mil dólares nos próximos meses. Pessoal, será que realmente ele vai atingir esse valor? Se nós formos analisar o passado aí das criptomoedas, nos anos anteriores, o Bitcoin, ele sempre, geralmente, ele tem uma alta maior, uma alta mais progressiva, depois do segundo semestre. No caso do ano passado mesmo, ele veio naquela, meio que estável, aumentava os valores, baixava, e teve, alavancou mesmo a partir de agosto. Se vocês pesquisarem aí, a partir de agosto, principalmente em outubro, foi o qual que ele bateu o seu recorde histórico aí, a partir de outubro de 2017, no ano passado. Outubro, novembro, e aí meados de novembro, ao início de dezembro, foi o qual que ele teve uma queda progressiva, como para quem acompanha em alguns dias, em algum tempo, sabe dessa informação. Então, pessoal, você, deixa nos comentários aí, você acha que o Bitcoin vai bater realmente 50 mil dólares a 100 mil ainda esse ano? Eu acho que, de acordo com as minhas pesquisas, eu sou bem otimista, mas eu acredito que 100 mil dólares é um pouco complicado. É porque esse mercado é bem especulativo, as pessoas, como grandes especialistas, como esse, esse rapaz aqui, o Kayvan Peterson, entre outros, falam aí que pode bater até mais, porém, é apenas especulação, e eles não têm dados, informações concretas, que iremos saber se esse valor vai ser atingido ou não. Até porque, a realidade é essa, né, pessoal? Se o Bitcoin, realmente, especialistas, tivessem a certeza que ele iria atingir os 100 mil dólares, com certeza, milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo iriam ficar milionárias, iriam investir bastante no Bitcoin, não é verdade? Um detalhe que eu deixo para os meus inscritos aqui, para as pessoas que acompanham o meu canal, é que você jamais deve investir o seu capital, que você pode comprar, por exemplo, que você investe no leite das crianças, um exemplo simples, um pequeno exemplo aqui. Você tem que botar, tem que investir o seu capital, aquele dinheiro que você vai gastar em uma festa, numa balada, o dinheiro da cachaça, aí sim, não vai fazer falta, digamos que não vai fazer falta para você. Aí sim, você pode investir em criptomoedas e outros investimentos, entendeu? Mas, você não pode investir jamais o seu dinheiro tão suado, que você trabalhou tanto, em algo que você não tem certeza. Esse mercado é um mercado que eu acredito que é bem promissor, eu invisto há um bom tempo, mas, todo o meu dinheiro que eu tenho investido é aquele dinheiro que relativamente não vai fazer falta. Então, faça a mesma coisa. É uma dica que eu dou a vocês, não só a vocês que acompanham o meu canal, como as pessoas, os meus amigos, os colegas aí, me perguntam sobre o que eu acho, como se deve investir nesse mundo de criptomoedas. tá certo, pessoal? E aí, eu vou encerrar esse vídeo, espero que tenha gostado, é informação bem básica mesmo, irei deixar aqui esse site, esse link, o link da descrição, para vocês acompanharem melhor, entendeu, pessoal? Espero que tenha gostado, se deixou mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreveu ainda, e até breve.